Zão rapaziada, mais um vídeo zão pra vocês aí, mano Já deixa o like zão, se inscreve no canal Compartilha com os queridos naqueles piques E comenta o que vocês acharam do vídeo aí, mano Segundo ou, graças a Deus aí A semana tá iniciando, mano, então Boa semana pra todo mundo aí, mano Já deixa muito like nesse vídeo, aguardo vocês amanhã Tamo junto, ativa o sininho aí e é nóis Fefe, curte o vídeo, tá brabo, hein É nóis Vai vir cara daqui ainda, mano Vai vir cara daqui ainda Tá, segura aí Ai cara em Ford na garagem Rodando pela tua esquerda, Luke Squad todinho, tá rodando em tu Vou subir, vem, 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 squad todinho aqui já Não deixa eles aproximar não, mano, já tira Vai rodar aqui agora, vai rodar aqui agora Aí rodando, rodando, rodando Vindo, vindo, aberto, 120, 120 Não vi nada, é Não vi nada, hein Primeiro, primeiro, 3, 2, 1 Escalinho não vai não Não, escala ele não vai lá Vou chegar mais perto Tempo ter vídeo de outro, detei outro Vai cair 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 Calma, calma, vou tirar a cara Vou tentar tirar a cara, fácil Acabou o teu gelo? Acabou não Tá demarcado Noventa de um Noventa de um Noventa do suporte Noventa do suporte É bom, é bom Dt suporte Jogou também Jogou suporte? Aham Na pedra aqui já tem, na pedra pequena aqui, Ravik Na top frente aí tem um Vou jogar nele, vou jogar nele Vou amassar, vem Vou jogar nele Vou jogar nele Vou jogar nele Vou jogar nele Dt ultimo Dt ultimo aí Tá gelando Boa Vai, vai, se pular pode salvar, pode salvar Não tem outro não Ai, caralho, tá aqui Vou jogar nele Tinha uma luta Dá pra me salvar nele Só dá pra ir no look Vamo lá Deixa eu lá, deixa eu lá Vou sem lado, eu vejo Ele vai salvar alguém? Foi salvar alguém aí? Não sei Eu não consegui ver Vai lá, vai lá Vai lá Tá aí, Biel Segue ver não Até aí foi Vou falar, se tiver nós Dá pra ir ver? Nós matamos Cê acha que tem? Não salve pra mim Se não tiver, tô sa... Não vê, não vê Tem negativa da direita, Ravik Da direita É muito cara aqui, vem todo mundo pra cá Tem negativa da direita Tem que tirar Fazendo granada Quer jogar nesse cara aqui não? Gelo rosa Não, vai ter um morro Ah, tá indo morro Jogo de novo Tem morro Só fica aqui atrás Deitei o último lá no 150 Deitei o último lá no 150 Deitei o último lá no 150 Cadê esse cara ali? Cadê esse cara ali? Vai finalizar a minha cara Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Descara ele Deitei um Deitei um Vamo, atuarado Cadê o da direita? Tinha uma negativa da direita Ah, gelo rosa Tava no gelo rosa Tava no gelo rosa Essa IP Tem cara em cima de faca, né? Tem cara em cima de faca, né? Vai, boba Piscar ele errado Que troll Da sorte Vem aqui na minha rata aqui, velho Onde está marcado O gelo era tudo aqui O gelo desfaporou Os amigos Talvez Amigos Amigos Foi cada vez aí Vai, será que esses caras Não ganham a trocação não? Seu palco, ai Paca, seu cara Em cima do telhado No telhado Em cima do telhado Baixo tem aqui também Embaixo tem aqui Eu vou morrer, eu vou morrer Joga muito, mulher Ai, eu sou muito bom Ele foi pra chupeta Ai, tem um aqui embaixo de mim Onde compra? Dois É esse que vocês estão marcando? É esse que vocês estão marcando? É outros caras aqui, então Aqui são dois Tá na quatro Voltando pra quatro caixas aqui Voltando pra quatro caixas Vindo pra esquerda, marquei dois aqui Dois onde tá marcado Dois, dois Dois E tem negativa também, mano Tem cara negativa Tem cara negativa, mano Tá solo, tá solo ele aí Tá esquentando, esquentando Tá aqui, tá aqui Cargando, cargando Tá um tiro aí Tem na chupeta Vou deitar o da chupeta Vai jogar, vai jogar A chupeta tá um tiro, mano Da chupeta tá um tiro, double-off 68 desse Um tiro, um tiro também Um tiro marcado, um tiro marcado Pode puxar, pode puxar, pode puxar Um tiro Fiz Skyler DT, DT Na chupetinha agora Na esquerda, na esquerda Gelo vermelho do Do baseball, sei lá o que que Toma a cara aí, péssimo Aí, já viu, já Melhor ter visto mesmo Porque se não viu O cara pegou o guareta Maluquinho Tá debaixo Não é segredo Não é segredo Não é segredo Que eu deitei logo Não é segredo que eu deitei Caô, que eu russei nele Caô, que eu russei nele Caô Caô, que esse lança vai lá Caô Caô Caô, que eu deitei Tirei 40 do carro Caô, que esse aqui tomou Tom vai Ah, não é segredo, né Não é segredo Nenhum isso aqui Não é segredo Isso aqui Não é segredo Não dá tiro Não dá tiro Ah, o cara aí na negativa Já Calma, calma, calma Já foi Joguei pra esquerda Joguei pra esquerda aqui, mano Joguei pra esquerda aqui Joguei pra esquerda aqui Vou descer Vou descer aqui de moto Vem, Bel Vem, Bel Vem, Bel Confia Depois sai aí Ah, o cara tá na antena aqui já, Biola Ah, tem na esquerda também Na esquerda também, ó Biola No posto, no posto, no posto Tomei muito dedo Deitei, deitei Deitei pro posto aí, mano Que eu vou descer, vou descer de moto, filho Vou descer de moto, fé em Deus Tô de moto, toca Toma, atropelado é isso Direito, vai Vai, vai, vai Vai pra direita aqui Ih, passei Passei em cima do bagulho, mano Ah, fiz, meu Aí é troll, hein Aí é troll, hein Aí é troll Ué, eu vou fazer o quê? O bagulho que apareceu aqui, gente Né? Eita, o Endronog O bagulho Eita, o Endronog